Olá Umbanda, olá meu irmão tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, primeira vez que você está aqui, primeiro vídeo que está assistindo da gente, me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal e se gostar do conteúdo, curte, comenta, compartilha e leva a informação ao maior número de pessoas possível, tá? E se você já é da família Devaneios, já faz parte da família Devaneios, não precisa nem falar, já dá um like no vídeo, já compartilha, já vamos colocar esse vídeo para rodar aí, o mundão. Legal, olha só gente, eu hoje quero falar de um assunto que é recorrente nos fóruns de debate, de discussão em redes sociais, no Facebook na verdade. Outro dia eu vi lá um, eu vi lá um post né, e aí médium consciente, o que vocês acham disso e tal? Tudo bem, e eu procuro não pôr minha opinião, porque você pode ser mal interpretado, enfim. E aí eu comecei a ler as opiniões, e aí eu vi duas coisas que me chamaram a atenção que eu queria falar com vocês sobre isso. A primeira coisa é, um dirigente espiritual, falando que se o médium é consciente, ele está só na forma anímica e não está incorporado. Porque a incorporação mesmo é inconsciente. E a segunda coisa que eu quero falar, é, um dos comentários, a pessoa falando, porque era num, é num, é num grupo, num fórum, que fala de Exu. Em um dos comentários, a pessoa falando, que não vai em sessão de Exu, porque ela tem medo de tomar surra do Exu e da Bombagira, como ela já tomou. Que pegava, o Exu e a Bombagira pegava a espada de São Jorge, e sentava, nossa, sem dó nem piedade. Cara, como assim, meu? Como assim? Como assim? Enfim, então, eu vou falar, tomara que de alguma forma isso chegue para essas pessoas, mas, caso não chegue, que chegue a maior número de pessoas, para que elas tenham ciência do que é a religião, do que é o Exu, do que é a incorporação. Então, antes de começar a falar, eu quero deixar clara uma frase, para todos vocês, que estão aqui me assistindo, e guarda aí, guarda no teu coração isso que eu vou falar. Umbanda é coisa séria, para gente séria. Frase de Caboclo do Mirim, Caboclo do Médio Benjamin Figueiredo. Pautado nesta frase, que umbanda é coisa séria para gente séria, onde, em que universo, uma entidade que se manifesta na Umbanda, vai pegar uma espada de São Jorge e dar uma surra em alguém. Dá para perceber que são coisas totalmente antagônicas? Não, deixa eu dar uma palavra melhor. São coisas totalmente diferentes, contrárias uma da outra. Como é que eu quero pregar a seriedade? Se eu ponho a culpa de uma coisa minha na entidade? Não, minha entidade que quis dar uma surra nessa pessoa aí, pegou a espada, foi lá e bateu. Deve ter merecido. Não joga para a entidade isso, meu irmão, pelo amor de Deus. É feio fazer isso. Não é legal. Então, assunto um esclarecido. O Exu, a Pomba Gira, nunca vai chegar, pegar uma espada de São Jorge e dar uma surra em alguém. Beleza? Se fizer, não é Umbanda. Se fizer, não é Exu, não é Pomba Gira. E pode falar que é, mas não é. E o terreiro não é de Umbanda e não é sério. Tá? Também não vou ficar passando pano aqui de falar que... Ah, tem que compreender. Pelo amor de Deus. Enfim. Para aquele dirigente que falou que se o médium for consciente, ele não está incorporado, está fingindo, está no animismo. Meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Desse jeito, você, além de levar os teus médiums, os teus filhos de santo, a mentir para você, além disso, quantos filhos você não pode ter desanimado nessa caminhada espiritual? Que vão com todo amor, se entregam com todo amor, tudo aquilo que eles têm de melhor para dar para a Umbanda, eles oferecem. Mas são médiums conscientes. E aí quando você fala uma bobagem dessa, a pessoa acaba desanimando. Não compreendendo aonde que ela está errando. E acaba até desistindo da religião. Olha a responsabilidade do que você está falando. Para você, meu irmão, que está começando. Eu já fiz diversos vídeos falando de incorporação consciente, semiconsciente, inconsciente. Olha, esse assunto é recorrente no canal. Então eu vou falar mais uma vez. Você, médium de desenvolvimento. Você, médium que está começando agora a incorporar com a tua entidade. Você, médium, que já trabalha com a tua entidade, mas é um médium consciente. Olha só. A consciência é a coisa mais natural do mundo. Tá? Hoje em dia, a incorporação inconsciente completa, ela é super rara e tende a não existir mais. Por quê? Ah, porque os médiums são piores? Não, porque ela não se faz mais necessária. Ok? Hoje em dia, as entidades já conseguem transmitir mensagens e orientações do jeito que elas querem, utilizando o mental do médium consciente. Não precisa. No passado, era necessária a inconsciência para a entidade poder acoplar auricamente como ela precisava, poder trazer orientações acerca de uma religião nova, que não tinha nenhuma estrutura, nenhuma base fundamentada. Ok? Então, precisava antes. Hoje, não precisa do médium inconsciente. Não é necessária a inconsciência. Tá? No espiritismo, ocorreu fenômeno semelhante. Lá atrás, no começo, para que pudesse ter alguma prova física de que era real o que estava ali acontecendo, existiam os fenômenos de mesas girantes, os fenômenos de barulho na mesa, barulho de batida na porta. Então, a entidade se utilizava disso para mostrar que existia ali uma força superior, uma força diferente. Hoje em dia, não se faz mais necessário esse tipo de coisa. Tá ok, meu irmão? Então, médium consciente, viva na plenitude e com toda a alegria do mundo a tua consciência. Tá? Se permita viver isso. Sinta, você faz parte de algo maior, algo lindo que te envolve. Tá? Numa consulta, olha que coisa mágica que é isso. A entidade dando conselho através de você e falando coisas que muitas vezes servem para você mesmo. Que às vezes você fala, nossa, olha que delícia isso que eu ouvi, isso que a entidade falou, serve para mim, eu vou colocar em prática, eu vou fazer. Olha que lindo que é isso. Agora, o médium consciente não vive isso, não vivia isso, porque não sabe o que aconteceu, não foi enriquecedor como é para um médium consciente, quando aprende em toda a sessão, aprende alguma coisa com a sua entidade. Eu não vou entrar aqui no mérito de consciente e semi-consciente, que aí demandaria mais explicações e eu já as fiz em outro vídeo. Mas assim, todo médium, por mais consciente que seja, quando ele está incorporado e a incorporação é um estado alterado superior de consciência, todo médium, por mais consciente que seja, entra no estado de semi-consciência, tá? E não é por conta disso que ele tem que esquecer o que aconteceu, que ele não pode lembrar o que aconteceu, pode lembrar sim, meu irmão. Se por acaso alguma coisa não for para você lembrar, a entidade vai tirar de você, você não se preocupa, você não fica bolado com isso, tá? Então para você, médium consciente de umbanda, você que se entrega com todo o amor do mundo para a entidade, que vai com amor para o terreiro, que vive a umbanda, que a umbanda mora no teu coração, você que veste o teu coração de branco, que se entrega ao sagrado, se entrega ao divino, se entrega à luz das entidades, à luz dos orixás, fique tranquilo, viva a tua mediunidade, respire a tua mediunidade, sinta a energia da tua entidade chegando, a tua entidade se aproximando, isso é maravilhoso, isso é visceral, isso vem de dentro, isso domina, tá? Não se preocupe, não se preocupe, viva a tua consciência, depois, se preciso for, a gente retoma e fala de consciência, semiconsciência, para você entender a linha que é bem tênue entre um e outro, tá? Então, viva tranquilo a tua consciência, se permita, deixe a entidade trabalhar, não segure a entidade, aquele primeiro flash que vem na tua cabeça de pensamento, isso é a entidade agindo, tá? A primeira coisa que bolou na tua cabeça, isso é a entidade agindo, muitas vezes, numa consulta, o consulente chegando, já te vem alguma coisa na cabeça, isso é a entidade já te mostrando como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai fazer, tá? Então, não se preocupe, não ache que isso é coisa da sua cabeça, e se permita isso, deixa isso fluir, tá bom? Meu irmão médium, consciente, para concluir, primeira coisa, não minta sobre a tua consciência, isso não te faz um médium melhor ou pior, um médium inconsciente não é nada superior, melhor, do que você que é consciente, não se preocupe, não minta sobre a tua consciência, não se preocupe com relação a isso, tá? E assim, e aí um parênteses do Renato, se você estiver numa roda dos médiums do teu terreiro e você falar que é consciente, todos os outros, é, nossa, porque eu não sei de nada, porque eu não vi, porque eu não sou, balé lá, tá? Balé lá, balé lá, mentira, historinha para boi dormir, como você quiser chamar, tá bom? e segundo, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha da tua consciência, se entregue ao sagrado, que é isso que importa, tá? Uma sessão de Umbanda não é uma disputa para ver quem é médium inconsciente e quem é médium inconsciente, uma sessão de Umbanda é um espaço caritativo de ajuda ao próximo, independente se você é inconsciente, consciente, semi-consciente, o Papa Léguas, tá? Se você, independente, se você é um ninja jiraya, um power ranger, não importa, pratique a caridade, tá? A entidade vai trabalhar em você da mesma forma, sendo consciente ou inconsciente, a entidade vai passar da mesma forma para você sendo consciente ou inconsciente, ok? Então, dito isso, tomara mesmo que esse vídeo chegue a pessoas que estão em dúvida por conta disso, que tem receio por conta disso, que tem medo de falar da sua consciência por conta que todo mundo fala que é inconsciente, tomara que chegue até você esse vídeo, esse vídeo é para você, para que você fique tranquilo, tá? Para que você vista a Umbanda no teu coração e não se preocupe com essas coisas que são materiais e não espirituais, tá? seja Umbandista. É isso. Meu irmão, então, carona encerrada, um pouco mais incisivo hoje no nosso bate-papo. Eu estou parado, é o melhor momento para você descer agora, tá? Não perde a chance, não. Então, vamos comigo trabalhar. Minha gratidão a todo mundo que assiste, todo mundo que compartilha, todo mundo que comenta e que eu possa, de verdade, do fundo do meu coração, ser sempre um humilde, um pequenininho ser que leve a Umbanda, que leve o bom nome da Umbanda ao maior número de pessoas. Minha gratidão, se não fosse cada um de vocês que me assistem, eu não estaria aqui hoje falando sobre a Umbanda. Gratidão, saravá, um axé e meu grande, 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 um grande abraço.